Bom, direto para o Rio de Janeiro tem operação da Polícia Federal no Rio que investiga ações do governador afastado Wilson Witzel e Rodrigo Viga, tem até desembargador envolvido nessa operação, você fala aí da Polícia Federal, não é? Exatamente, pelo menos duas pessoas já foram presas até o momento, de um total de 11 que estão sendo procuradas na operação Mais Vali da Polícia Federal autorizada pela PGR, a Procuradoria Geral da República. Ainda 26 mandatos de busca e apreensão sendo cumpridos e chama atenção nessa operação justamente, Tiago, como você bem analteceu aí, diligências na casa de desembargadores do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que fariam, segundo as investigações, com base em provas do esquema de corrupção e propina montada na gestão do governador afastado Wilson Witzel. Como é que era esse esquema? Esses desembargadores do TRT agilizavam, aceleravam o processo na esfera trabalhista em favorecimento a empresas que faziam parte do conluio do grupo de Wilson Witzel e, em troca, recebiam vantagens financeiras, vantagens indevidas. Lembrando, meu caro Tiago, que o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se tornou réu recentemente lá no STJ por corrupção e lavagem de dinheiro, há outros dois processos tramitando e, provavelmente, no mês que vem vai acontecer o que eu chamo de juízo final, naquela comissão mista que vai decidir se Witzel vai ser cassado ou não, se perde ou não os direitos políticos, Tiago. Obrigado.